Agora a gente vai para o nosso próximo assunto, que são as fake news. Todo mundo está falando agora de fake news, né? Agora, nessa época de eleição, pior ainda. Você sabe exatamente o que é uma fake news? Você sabe como detectar o que é um fake news e o que não é? Bom, vamos começar do começo, né? Um dos primeiros fake news foi o caso de Orson Welles. A gente vai ver a história agora. Era uma noite normal de 30 de outubro. Como todos os dias, as famílias se reuniam para ouvir as notícias do rádio. Era a sentença do fim do mundo. Milhões de americanos entraram em caos total pela notícia. No rádio, só se ouvia jornalistas e depoimentos de pessoas que estavam sendo atacadas por ETs. Pera lá, parece um filme de suspense, né? Mas, na verdade, o que as pessoas estavam vindo no rádio era a narração da história de Guerra dos Mundos, um livro escrito em 1898. A ficção conta uma invasão de marcianos na Terra. A confusão só começou porque as pessoas ligavam o rádio no meio da história. A ficha só foi cair nas manchetes do dia seguinte, que mostrou todo o engano. É, esse é um dos casos de fake news mais conhecidos no mundo. Ainda mais numa época que só tinha rádio e jornal para se informar. Imagina só! Wait, I was about 20 yards to my right.